problemas com a álgebra nessa quarta-feira nós vamos tá explicando os problemas que vocês possam fazer os deveres e mais tarde faremos a coleção 3 alunos de nadar na marcha net e uma despesa de 24 reais quanto custou para cada um deles nós vamos pegar 24 dividido por 3 lembrando da tabuada de 3 e de 8 3 vezes 8 24 para 24 nada de forma direta e depois o número 27 é divisível por menos dois números vamos citar 27 por 3 é 9 27 por 9 é 3 39 27 3 vezes 9 27 nessas divisões vamos ter 128 dividido por 4 4 vezes 3 12 para 12 nada baixo 8 4 vezes 2 8 para 8 nada e nessa daqui 6 42 por 6 nós podemos fazer assim 6 vezes 10 60 para 64 baixo 4 e fico 2 e dá 42 6 vezes 7 mais 2 para 42 nada 6ким 6 vezes 6 6 valeu 3 3 e perdendo gente e colocamos o zero né e colocamos o zero né e aqui 4 4 mais por 5 né então 1 0 7 multiplicar por 6 dá 642 esse aqui são os exemplos dos problemas de hoje que estão presentes nas atividades de hoje, os problemas com álgebra. Após a aula, após os exercícios faremos a correção das atividades. Até o nosso próximo ano.